Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de The Sims 2 do Lixo ao Luxo E hoje o vídeo não é de brincadeira, tá gente? Nós passamos por uma coisa muito ruim, tá? No último episódio E eu não sei como que vai ser no dia de hoje, porque a gente ficou sem cama, tá? E a Grace acabou sendo a Disgrace E se começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e simbora, gente, vamos! Tá gente, a Melissa tá aqui, ó, eu já vou enxotar ela, tá? Ainda pensei assim, sabe? Eu devia, eu devia adotar a Grace, gente, eu devia adotar ela e tudo mais Ai, meus gatos tão abrindo a porta, gente Eles tão demais, 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 tá? Eu devia adotar ela e tal, porque ela é cachorrinho e tudo isso, gente, mas não dá não Ai meu Deus, outro cachorro Vocês recomendaram, olha só, gente, olha só, eu tô limpando a minha cama Não sei se vocês recomendaram eu fechar esse aqui, tá? Então acho que eu vou fechar esse aqui mesmo Vou enxotar de novo, vou enxotar você Desculpa, mas eu vou ter que enxotar, tá? Eu não tenho nem lixeira, nossa, do nada apareceu na latinha, ó Desculpa, gente, eu não sou assim com cachorro, sabe? Mas é o jeito Essa mesa aqui também, gente, vocês viram aí, vocês notaram que ela não funcionou, né? Então eu não sei Não sei se eu botei a mesa certa Tá? Pra mim que eu tinha colocado a mesa certa Só que vocês falaram que eu peguei daqui, não é pra pegar daqui Né? Ai, não sei, gente Tá, isso aqui é mesa, mesa e mesa Não, foi daqui, não foi não Ahn... Join the N8 Tá, deixa eu vender isso tudo Vou vender até com esse aqui, tá, gente? Vou vender, ó 280, caraca! Ai, meu Deus, vamos comprar cama Vamos! Pera aí, né? Vamos primeiro Ah, eu acho que eu vou pegar a primeira cama, gente A mesa é necessária? É Mas a gente ficou sem cama E depois a gente tem que sobrar dinheiro pra eu fechar isso aqui, gente Será que eu vou ter dinheiro pra fechar isso? Meu Deus do céu Senhor Tá, deixa eu ver Gente, outra coisa também que eu ia até falar pra vocês e não falei Que é a respeito do barulhinho e tudo mais, né? Aqui sai o barulho normal Ó, a musiquinha e tal Só que, quando eu coloco pra gravar o áudio do jogo O programa quer fechar, tá? Que é o OBS que eu tô usando E eu não sei muito bem mexer no OBS, gente E com o Action também não consigo gravar Que é o que eu gravo normalmente Então, eu não sei, gente Isso tá tudo, ó Tudo agindo com o fruto da negatividade Tá certo? Deixa eu escolher aqui uma cor Acho que eu vou escolher essa cor pra ver se dá sorte Tá Nossa 300, gente Acabou, gente Só tem isso mesmo Tá? Só tem isso mesmo Agora eu não sei se eu compro a mesa Ou se eu fecho aqui Eu nem sei se vai dar pra fechar, gente Opa 140 Não deu pra fechar Tá? Fecha o banheiro É, gente Vou fechar o banheiro Ai, não dá nem pra pintar, gente Eu não terminei nem de pintar Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no meu inventário Tem um osso Não, tá Ok Deixa eu enxotar de novo Desculpa Eu não quero Ai, meu Deus Vai me atacar Vai Vai pra lá Vai Vai-se embora Agora eu tenho que Além de tapar esses buracos aqui Né Que eu mereço muito Tapar esses buracos Eu ainda vou ter que procurar mais coisas, gente E ficar de olho aqui, né Eu tenho que ficar de olho, gente Porque senão Melissa Spencer ganhou um ponto de limpeza Pra eu tapar buraco Tá Desejos Deixa eu ver Comprar uma estação de embelezamento Ah, minha filha Não estamos podendo, tá Ganhar sem ainda, tá Comprar uma geladeira E comprar um espelho Tá bom Então Vou procurar mais tesouro Vou procurar pra cá, gente Porque eu acho que Não tem diferença, né Assim, do Do local A gente pode encontrar tesouro em qualquer um E vou acelerar Porque demora E ela já, já Já, já Ai, meu Deus Chegou a minha correspondência Tá É outro computador Hein Será que tem outro computador pra mim Ou é as contas, gente Se for as contas Olha o tanto de dinheiro que eu tenho, gente Estou riquíssima Tá Eu tenho mil simoleons Deixa eu ver as necessidades também, ó Fome Aí conforto Banheiro Energia Higiene Também, né Mas o nosso banheiro Ai, não tem porta no banheiro Não tem porta no banheiro Não tem poeira, tá Tá, gente Mas não tem problema, não Eu tô com fé Que a gente vai encontrar Algumas coisas aqui Olha Encontrou uma pedra Uma pedra Uma pedrinha Apenas Uma pedrita Deixa eu ir tirando as coisas aqui, né, gente Aí depois Vou apagar logo Tá Aí, ó Tão 25 E aqui é 55 Isso aqui não dá Preciso de uma lixeira também, gente Olha Tá complicado Está difícil Tá Ih, as contas estão aqui, gente Vou pagar logo Né Vou jogar isso aqui fora Eu vou apagando logo, gente As contas Porque, ó Achei outro osso Porque senão eu vou esquecendo Vocês sabem que eu esqueço Real, tá Aí eu vou cavar aí Tesouro em todo canto Gente, tá difícil aqui Nossa, eu tô bem decepcionada Ai, meu Deus Um cano Oh my God Tapar Meu Deus Meu cano d'água, gente Olha o prejuízo que eu estou tendo Achei outra preda Deixa eu ver o que mais Achei outro osso Ai, gente Vai ser só isso Pedra, osso Pedra, osso Pedra, osso Deixa eu ver o que mais Outra pedra Acabou, gente Acabou Que é só pedra e osso Pedra e osso Pedra e osso Ai, é outra pedra Tá, não dá pra tu tapar aqui Ai, meu Deus Lá vem, gente Lá vem, lá vem Eu tô com muito medo Desses doguinhos, tá Eu amo doguinhos, gente De verdade Mas eu tô com medo Deixa eu ver Clicar aqui Ai, gente Não tá dando pra fazer nada aqui Não Olha só E agora Tapar E agora Ai, meu Deus do céu Vai embora Minha cama nova Vai embora Ai, gente Ai, minha cadeira Minha cadeira Minha cadeira Minha cadeira Vai, vai, vai Ai Não vai embora Por favor Vai, vai, vai Gente Não tô acreditando Mulher Valesca Valeusca É Valesca ou é Valeusca? Valeusca, gente Valeusca Por favor, me ajuda Cumprimentar a Valeusca Ai, gente Ai, meu Deus Não consigo dinheiro Não consegui nenhum dinheiro Nem por uma porta Vou ter que quebrar aqui Tá Ai, que terror, gente Valeusca Pelo amor de Deus Valeusca Me ajuda Não deixa essa cachorra chegar ali Gente, ela simplesmente não Não vai embora Ela quer ficar aqui direto Mas tô com medo, gente Valeusca Ai, meu Deus Pronto, gente Eu tenho um 107 ali Porque eu apaguei a Um negócio, né A parede Deixa eu vender agora isso aqui E deixa eu ver aqui as predas Deixa eu colocar aqui, gente Esses ossos, né E essas pedras aí Pra vender também Né Querendo ou não Dar um dinheirinho aí Que pode ser o dinheiro Que a gente Tá precisando Pra poder, ó Fechar esse aqui Tá, 340 Deixa eu ver Não é por aqui É no modo Ah, no modo Como tá certo Aqui, 140 E aqui Ok, gente Eu posso abrir Pra cá Deixa eu ver Ó, eu posso abrir pra cá Colocar uma porta Né Ó, essa porta Mais barata Aqui E essa aqui Não dá Ela custou 80, gente Então ela não é a porta Se porta mais barata Né Olha que lindo Flores Olha, gente Criou umas flores aqui Será que dá pra eu colher E eu tanto de buraco pra tapar Gente Eu não nasci pra ficar Ficar tapando Ai, meu Deus Vamos fazer uma horta Será que dá, gente Pra gente fazer uma horta Hein Deixa eu voltar Né Aí, ó 50, gente Não dá pra pintar ainda aqui Fora Ah Ela tá anoitecendo Cadê? Não vai ligar Acender aqui, não Acender Todas as luzes Ah Olha que chique Tá E esse buraco, gente Eu tenho que tapar esses buracos, viu Pior que ela tá mal, gente Olha só a fome dela Olha só tudo A bichinha tá muito mal Caraca Esse banho também, né É de 3 horas esse banho Ah, esqueci de colocar ali O negócio Ai, gente É porque eu tô nervoso Sabe Eu tô um pouquinho nervoso Aí com todos os acontecimentos Não há ações disponíveis Por que que não há ações disponíveis, gente Com isso aqui Hein Oh my god Tá, eu acho que eu vou em outro lote comunitário Não sei, gente Ó, não tá dando pra tampar aqui Ela quer descansar, gente Ambiente tá ruim Tá Deixa eu ver Ah, erva daninha Não são flores, gente Eu fui zoado, né Por vocês, tenho certeza Ah, que pena, gente Tá difícil, tá Tá difícil Mas eu não vou desistir, não Olha só Eu acho que não tá funcionando Não vai dar pra Pra gente fazer nada nessa churrasqueira Tá Eu não queria ir no lote comunitário Só pra comer Ela não comeu nada hoje, gente O dia inteiro Então, por favor Outra pedra Peraí, deixa eu vir bem pra cá Ela tá muito mal, gente Muito mal, muito mal Muito mal Mas a gente não pode desistir Achou outro osso Achou Ai, meu Deus Um exemplar de escultura da alegria De que? De Carlos Carlos Galinhovos Ele foi colocado em seu inventário Tá Peraí Deixa eu ir logo vender esse negócio Do Carlos Galinho Vai, meu Deus Que seja caro Que seja caro Que seja caro Que seja caro, gente Pra gente fazer pelo menos na cozinha Ela não tá desejando comprar a geladeira Eu quero comprar essa geladeira pra ela Vai, caro, 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 caro 68 Eu comprando a geladeira, gente Eu acho que eu não vou ter dinheiro pra geladeira Na verdade Mas, tipo Eu comprando a geladeira Eu não tenho interação, não Porque com isso aqui, ó Zero interação Eu poderia vender Vou vender Tá Eu vou ver se eu consigo Olha, tem um frigobar 350 Mas dá pra pegar lanchinho Será, gente? Olha, olha Se não der pra pegar lanchinho Comer um lanche Fritas Ai, que bom, gente Dá Pronto Pode vir, mulher Pode vir Vai descansar Vai comer primeiro Nossa, gente Isso aqui é muito hard É muito difícil Deixa eu ir acelerando aqui Ai, ela encontrou Outro posterzinho daquele Vai comer umas fritasinhas Jantar Dá pra jantar também, gente Ó, refeição instantânea Né, porque aqui Tem que comer muito Pra poder encher, ó A barrinha Tá Higiene Deixa eu colocar ela Pra fazer logo tudo, gente De uma vez Né, e depois ela vai dormir Tá Dormir de pijama Pronto Isso Vai tomando aí Um refrezinho Aí ela tá jogando Não sei aonde, gente Quando tô acompanhando ela Tá Aí agora vai dormir Pronto Ok, gente Ó O fome É muito difícil De encher a fome Muito, muito difícil mesmo Tá Ó Conforto É Os sim de todas as idades Adoram ficar confortáveis Essa necessidade Não ficará bem satisfeita Se não houver um belo E macio sofá Ou cadeira No qual se sentava Vindia a cadeira A única que a gente tinha Né Então eu preciso de um sofá Ou uma cadeira Olha Difícil, tá É um pouquinho difícil As coisas não são fáceis Tá bom E vocês tem que entender isso Viu, pessoal do The Sims Tem que entender Tá, ainda tá com fome Deixa eu ver aqui Tomar café da manhã Cereal E depois Tomar café da manhã De novo Não Comer um lanche Biscoitos Tá bom Ok Banheiro de novo Não Eu acho que eu vou Dar uma saídinha, gente Eu acho que eu vou Em algum lote comunitário Vai que eu encontre lá Umas plantas Aí a gente vai E planta Tá bom Não dá pra eu quebrar Esse aqui não, gente Porque olha Eu não tô conseguindo Consertar Não sei se tá bugado Mas eu não tô conseguindo Consertar esse aqui não Ó Não tô conseguindo Clicar Ai, consegui Deixa eu ver se ela consegue, né Depois que ela terminar ali Ó, mas tá crescendo a casa Tá crescendo, né Nossa, estou muito feliz Não dá pra ler, gente Não dá tempo Tá Depois eu leio Caraca, já são 11 da manhã Ai, meu Deus Já tá passando o dia Muito rápido Anda Ai, ela tem um lixeirinho Aqui, gente Ó, que bom Vou jogar até o jornal fora Porque eu não preciso Né, na verdade As regras não deixam Eu procurar um emprego Aí, ó Ela tá conseguindo Eu acho que eu não tava Ai, não tá conseguindo, gente Ó Ela não tá conseguindo De forma alguma Tapar esse buraco Bora, tu só vai Pro lote comunitário Quando tu tapar esse buraco Mulher Não dá porque Tá Pera Vamos viajar contigo Tá Vamos até um lote comunitário Nossa, gente Tá difícil Tá complicado Tá difícil Tá complicado Mas a gente vai sair dessa, tá Eu queria contratar alguém Pra tapar os buracos Mas não tem como Tá A gente foi Deixa eu ver Vila Verona Vamos ficar na Vila Verona mesmo, né Vocês pediram até pra eu Pra eu ativar Os pacotes que não estavam ativos, né Deixa eu ver aqui Vila Verona Mercado Vila Verona Eu fui aonde, gente No calçadão Foi Foi no calçadão Eu vou aqui, ó Na rua Rei Lear Ai, no mercado No mercado, gente Pior que eu não sei Onde é que tem umas plantas aqui, sabe Pra gente poder ir Ok Vamos lá Olha, gente Que cenário lindo, né Tão beautiful Vamos Deixa eu acelerar Ai Ai, gente do céu E agora Que bagunça que tá na frente de casa, gente Agora Que causa é isso Até as flores, gente Que eu pensava que era flor Não era Pelo menos me deu a ideia Né De ir atrás de umas plantas Vai que eu acho Eu pego, cato e trago Se você souber Onde tem plantinhas Tá Ui, que isso Gente Gente Gente, o que foi que houve? Meu Deus O que foi que houve? Ai Ai, gente Eu tô com medo agora Vou voltar pra casa E se tiver tudo rosa Lá em casa também Gente Bugou Gente do céu Que foi aquilo Sério mesmo Eu sei que Talvez o jogo queria combinar Com o meu plumbob ali Né Com a minha camisa E tudo mais Só que Olha Eu assustei real Eu não vou mais em lote comunitário Tão cedo Sério mesmo Vamos procurar tesouro Vamos encher aqui de buraco Eu não tô nem aí O calce instaurou aqui Tá Mas eu não vou mais em lote comunitário Tão cedo Eu sei que ela tá com fome também Né, gente E tá também com vontade De conhecer pessoas Tá com vontade de várias coisas Mas, ó Não vou mais não Tá doido Passei um medo grande agora Ai, de novo Gente do céu Isso é muito chato Eu acho que não pode procurar Muito perto de lote não Né Olha, achei outra cabeça daquela Gente Essa cabeça tem Tem um valorzinho Até bom Eu preciso conhecer gente Eu preciso bater perna Eu preciso sair Deixa eu ver aqui Celina Vamos cumprimentar Celina Salles Tá Deixa eu ver se ela encontra Mais alguma coisa Ai, gente Não tem um tesouro bom Não tem real Tá Encontrei preda Encontrei também aquele Ai, de novo esse aqui Não gosto, gente Não é vendido assim Com um valor bom Então Não gosto Tá Vou vender Vou vender Vou vender Vou vender E vou vender Pronto, gente 1.200 e... 1.281, gente Tá Agora Calma Vamos Ter calma Não tem nada aqui Não, gente Que dê pra gente plantar Sabe Umas sementezinhas Será que não tem, não? Sabe Devia ter Eu não sei se tem Real, tá, gente Cerca Coluna Que esse aqui Todos Piscina Elevador Ai, tá muito ruim De eu chegar nisso Ó Central de jardinagem Gente Ah, esse aqui Eu acho que são as É, os arbustos E tudo mais, né Deixa eu ver aqui Árvores Flores Jardinagem Jardinagem Tem nada não Que eu possa plantar, gente Eu acho que comprar Não é contra Não Isso aqui é muito caro É contra as regras Não, né, gente O que é isso aqui Nossa, gente Que plantas caras Olha só 1.200 Isso aqui Não sei o que é isso aqui, né Tem também Esse grande detalhe Que eu não sei o que é aquilo Deixa eu ver o que é isso Ai, não tem um nome Sabe Não tem Não tem tipo assim Um nome Raiz de alguma coisa Flores de não sei o que Flores de mamuleiro Vamos tentar, gente Isso aqui é só um canteirozinho Ai, assim Ah Olha Só 10 conto, né, gente Vou comprar Agora Vamos terminar um pouquinho da casa Ó Deixa eu copiar aqui Aí vou colocar aqui Aqui também Tá bom Ok Eu acho que tá bom Eu não vou colocar mais nada Eu só coloquei algumas coisas Eu falei pra vocês Eu combinei com vocês Da gente fazer assim Eu coloco o que for necessário Pra sobrevivência Depois a gente junta dinheiro Então Então A gente já tem Objeto pra dormir Objeto pra descansar, né Objeto pra comer Objeto pra banheiro Então Eu acho que daqui Tá de boa O negócio agora é Um objeto pra diversão Que ela precisa Tá, gente Então ela precisa Muito de diversão Ela pode comer esses lanchinhos aí Forever Mas a gente tá precisando Real de se divertir Porque ela não tá se divertindo Aí eu penso, né A gente devia ter deixado Aquele Aquele computador Né Deixa eu ver aqui As coisas da sala Gente Ó Controle remoto Deixa eu ver aqui Dá pra se divertir Com relógio Ó A gente tem a televisão De 500 Aí a gente parava Né O negócio é Onde Onde colocar Deixa eu ver aqui Essa é 750 Nossa Gente Que tromboião Real Essa é 750 Mas tipo A gente que tá começando agora Ai gente Agora 700 Gente É muito dinheiro Mas é a diversão dela, né Vamos ver também Se ela consegue assistir Esse negócio Porque se ela não conseguir Eu vou vender Mesmo Real Pronto Aqui eu não mexo mais Nesse dinheiro, gente 414 Tá Assistir Vamos ver se ela consegue Cadê ela Vamos lá Amiga Bora Corre Que eu comprei mais coisa Teu jardim Tá uma bosta Tá Vai lá Pronto Eu não tô acreditando Não tô acreditando Não dá, gente Não dá Pera Calma 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 Tô nervoso, gente Calma Calma Esse tesouro, gente Meu Deus E agora Gente Olha só Quanto que custa isso, gente Quanto que vale isso Olha só, gente Isso brilha Tá Isso brilha real Peraí Deixa eu chegar pertinho Tá Tá, gente Ai, meu Deus Eu vou vender Eu vou vender Eu vou vender 5 mil Gente Eu tô muito chocado com isso Eu quero outro Tá O tonto vai derrubar Meu ventilador Gente, eu tô muito chocado Pera Gente do céu 5 mil Ai, meu Deus O gato vai derrubar aqui as coisas Gente do céu Tá Vamos fazer o seguinte Primeiro eu vou tirar esse gato Meu filho Meu ventilador Foi caro Tá Foi caro Pronto Conseguiu Conseguiu ficar com a cadeira só pra ele Aí, gente Vamos fazer o seguinte aqui Eu vou pegar E vou afastar aqui um pouco Criar mais um cômodozinho Tá Vou gastar só 414 Tá bom A pena, gente Eu não vou gastar mais do que isso Porque se não Ai, gastei mais do que isso Tá Então vai ser só isso aqui mesmo, gente Ó Pronto E fechou E agora Eu vou só colocar, ó Papel de parede Tá, gente Aí, ó Eu vou recuperar esse dinheiro Que eu vou quebrar aqui Ai Pera Fiz merda, gente Pera aí Eu acho que eu fiz grande demais Eu não precisava ter feito isso tudo Sabe Primeiro deixa eu tirar Vou ativar o Move Objects Pronto Vou colocar esse aqui Tá Eu acho que esse aqui eu fiz grande demais Eu só quero que tenha um vãozinho Sabe Pra gente poder É Assistir TV Tá bom Deixa eu ver aqui O que eu faço Não quero gastar muito Mas eu acho que se eu não gastar muito Eu também Não vou ter um espaço bom Tá, gente Vamos se acostumar aqui, tá Vamos se acostumar Porque a gente vai ficar com essa casa Desse jeito aqui Por muito tempo Por um long time Ok Deixa eu ver agora se eu consigo colocar aqui, ó Pronto Pronto, consegui Colocar papel de parede Tá certo E aqui que vai ser o espaço da TV Como? Vou pegar A TV aqui Eu não sei se vai dar certo, tá? Mas vamos testar Ai, não dá pra botar Tá aí Né? Será que ela vai conseguir usar? Gente Vamos fazer o teste Tá bom Meu Deus Gente do céu A gente encontrou um tesouro no nosso quintal Se a gente achar petróleo Ó, isso aqui é quase petróleo Gente Se a gente achar petróleo Acho que vai ser bom, viu? Tá, ela quer porque quer conforto, gente Mas mulher Como é que tu vai ter conforto? Ela não consegue assistir, gente Não consegue Vendi a TV Panasonic dela E vou comprar outra coisa Tá? Se bem que tem essa TV aqui, gente O negócio é que ela Não vai dar Ela não vai conseguir assistir Pera aí, gente Vou mudar as coisas aqui de lugar, tá? Meu Deus Que dificuldade Ela precisa Precisa, assim Ferozmente De uma poltrona Ah, fé Pra que, mulher? Essa poltrona Eu só assisto em pé Espera Para de me encarar Espera Vai Vê se tu consegue agora Consegue? Ah Ai, logo futebol, mulher Bota tua coisa Pronto, gente Agora Vou colocar ela aqui Pra se cuidar um pouquinho Tá bom? O banheiro tá ok Ela vai só Higiene Agora ela vai Comer um lanche Umas fritazinhas, tá? E eu já vou encerrar o episódio Gente No próximo episódio Eu acho que já vai ser de dia Tá certo? Já vai ser de dia Porque eu vou cuidar logo dela E isso aqui, gente Se der em off Eu ajeito Isso aqui eu coloquei Só pra gente não esquecer Ah Dá pra plantar No próximo episódio Tá, gente Dá pra plantar Tomates Ai, a gente paga Plantar vários Tomates Então a gente já pode começar A nossa plantação de tomates No próximo episódio Ok? Muito obrigado Por terem visto tudo Gente Deixa o like aí Se inscreve no canal Se vocês gostaram E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau